Eu só queria falar assim, gente, a Malu é a nossa querida, queridíssima companheira, que o tempo todo esteve em todas as nossas elaborações mais importantes sobre as políticas de juventude desde o primeiro momento, desde a primeira hora, participou do projeto Juventude, participou depois... Bom, ela é rapper, ela vai falar sobre o que ela faz, ela é rapper da primeira geração, quando era muito difícil ainda ser mulher e rapper, mulher no hip hop, Malu, e teve sempre com a gente no Programa Juventude Viva, que o governo federal, no governo Dilma, lançou, Malu foi articuladora do Programa Juventude Viva, participou da elaboração, da discussão, da implementação do programa, e agora é também a parceira número um do projeto Reconexão Periferias. Então, é por isso, com muita, muita honra, que a gente convidou Malu para vir fazer a mediação desse nosso debate, nesse nosso seminário sobre a questão do genocídio da juventude negra, que é uma das questões, uma das bandeiras com as quais a gente sempre se debateu. Né, Malu? Então, seja muito bem-vindo. Uma honra ser apresentada pela Helena. Helena, eu estive no Projeto Juventude, Projeto Juventude, antes de chegar no Juventude Viva, foi porque, quando tu viesse em Porto Alegre, já trazendo toda uma ressignificação, o que seria a gente desenvolver esse olhar no Brasil e para o mundo, e eu tive uma oportunidade. Essa oportunidade foi fazer uma oficina do GT Juventude Negra, dentro do Projeto Juventude, do Instituto Cidadania, né? Junto com o Instituto Lua. Isso já vai 31 anos. Então, eu fico muito honrada de estar aqui. Eu agradeço o convite do Ramiro, o convite do Wilson, de toda a equipe. Já sou da casa da Fundação Perseu Abramo, me sinto muito acolhida. Estou super feliz de estar aqui com vocês nesse momento tão importante. E só para complementar, né? Sou mãe de uma menina linda, que se chama Candace, que tem 13 anos. Sou rapper, sou ativista e militante desde os anos 90. Sou locutora, educadora social, produtora cultural. Estou bacharelando em serviço social. Estou muito feliz. E desde os anos 90, também, do Movimento Negro Unificado. Já estive à frente como coordenadora estadual da Juventude Negra, do MNU. E, automaticamente, essas pautas e lutas de bandeiras que a gente traz com nós, eu acredito que ela é todos os dias. A nossa batalha é todos os dias. A gente nunca deixa de lutar. E esse combate, enfrentamento ao racismo, o machismo, o preconceito, a discriminação, o extermínio, o genocídio da nossa juventude negra, pobre, periférica, e a indígena também, é, automaticamente, algo que nos leva a trazer uma grande conjuntura. Quero saudar a todos que se inscreveram, né? Primeiramente, dizendo fora Bolsonaro, o genocida. Dessa forma que a gente consegue engatar a respiração, para, primeiramente, também entender o que acontece no nosso país. E essa programação, ela resgata também o nosso programa, né? De transformar e de mudar o Brasil a partir do Partido dos Trabalhadores da Esquerda Brasileira. Então, eu saúdo as mulheres, em nome da nossa querida Lélia Gonzalez, e também os homens que representam também essa construção importante, para que a gente avance, referendando o nosso querido Oliveira Silveira, e quero iniciar, antes de já passar a bola para os nossos painelistas do seminário, capítulo 4, versículo 3. 60% – hoje a gente atualiza os dados – dos jovens de periferia, sem antecedentes criminais, já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente no Brasil e no mundo. Hoje é a data de quatro meses da morte brutal de Beto, numa das dependências do Carrefour, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rapidamente, então, convidamos para fazer uso da palavra no nosso seminário Genocídio da Juventude Negra, a nossa querida guerreira Tamire Sampaio, que é secretária adjunta de Segurança Pública de Diadema. Seja muito bem-vinda, Tamire. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Estava dando internet e estava aqui. Estava com medo de não cair. Eu queria primeiro saudar. Lembrando, Tamire, você tem 15 minutos de fala, caso você se sinta à vontade antes, não tem problema. Aos convidados, depois teremos a opção de poderem se manifestar após a fala dos três convidados. Pode continuar, Tamire. Eu queria primeiro agradecer o convite para participar aqui desse seminário incrível, organizado pelo NAP da Juventude. Acho que é fundamental a gente se reunir e pensar temas tão importantes como estão sendo a sequência desse dia. Eu não pude participar ontem com o Galo, mas no ano passado eu tive a oportunidade de falar com ele sobre juventude de trabalho e acho que ele é incrível. E a gente conseguir, no partido, trazer vozes que estão tomando um destaque muito grande nessas temáticas. E não necessariamente são petistas. Eu acho que é fundamental para a formulação das nossas políticas. Quero saudar o convite que me foi feito em nome do Gabriel. Estou muito feliz de estar aqui para poder falar, inclusive, para a Helena Abramo, que é uma referência na área de política de juventude. Fiquei muito feliz de ouvir vocês falarem do projeto de juventude do Instituto Lula. Hoje, para além de secretária de Junta de Segurança aqui em Diadema, eu sou diretora do Instituto e eu acho que esse projeto de juventude, assim como o projeto de segurança pública, que foram um dos projetos formulados na época em que o Instituto chamava Instituto Cidadania, são incríveis e são muito atuais, inclusive, para o dia de hoje. Eu lembro que o projeto de segurança, que eu tive a oportunidade de ter acesso, acho que foi só em 2015, 2016, que eu estava no final da graduação para fazer um TCC sobre segurança pública, que me ajudou muito, porque eu falei assim, caramba, olha só como o nosso partido é. A gente tem discussões que agora estão apresentando como se fossem revolucionárias e a gente já está falando isso já há 15 anos atrás, há 6 anos atrás. Então, existem formulações nossas que são quase que, infelizmente, até de certa forma, atemporais, porque a gente não conseguiu, ainda do início dos anos 2000 para cá, estar em algumas áreas. Acho que algumas teve um avanço significativo e em outras não. Tanto quando eu sou convidada... Anete, para falar também um pouco, né? Me formei em Direito de Ação para a Uni, tenho mestrado em Direito também numa 15, tanto na graduação quanto na pós-graduação, pesquisei sobre segurança pública, política criminal, genocídio da população negra, racismo estrutural. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de verão na Universidade de Toronto sobre o genocídio de direitos humanos e, se tudo der certo, no começo do ano que vem eu começo um doutorado em específico sobre o genocídio da população negra no Brasil, né? Então, para mim é uma felicidade muito grande poder trocar aqui com vocês. Tenho certeza que vou aprender muito com o Valmir, muito, mas ainda com o Felipe, que é uma referência para a gente. Felipe, inclusive, o Danilo Moraes pediu para te mandar um beijo. Eu comentei que a gente ia ter aqui esse debate, ele pediu para te mandar um abraço, e que ele está aqui já na sala. Malu também, que é uma referência. Felicidade estar aqui nessa mesa mediada por você. Um grande beijo também para os companheiros e companheiras que estão aqui que se eu começar a nomear um por um, não vou parar de falar aqui. O Anderson, a Luísa, o Flor, o Estinho, enfim. Sempre que eu sou contrata para falar sobre genocídio ou sobre segurança pública, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a história do nosso país, né? Bem, bem rápido, né? Nós vivemos em um país em que dois terços da nossa história foi marcado pela escravidão, né? O Brasil, na perspectiva do tráfico negueiro, foi o país aqui do continente americano que mais recebeu africanos nesse processo de tráfico negueiro, né? Então, a quantidade de africanos que foram escravizados no processo criminal, a maior parte veio aqui para o nosso país. Não é à toa que mais da metade da população brasileira é negra, né? Não é à toa que quando a gente faz uma discussão hoje sobre raça e sobre classe, a gente sempre faz a questão de mostrar quanto que esses dois pontos, eles são interseccionados, né? Desde o processo de abolição da escravidão, né? Existe uma construção social que passa por uma coisificação da população negra, né? Por uma criminalização da população negra. E essa criminalização e essa coisificação, essa objetificação, né? Uma objetificação que se refletia na escravidão através da utilização dos nossos corpos de trabalho sem reconhecer a revolução negra enquanto cidadã, enquanto pessoas, né? Nós éramos apenas objetos que garantiam serviços e trabalhos, né? Nas lavouras ou nas casas, enfim, onde quer que fosse que o sistema extravocrata indicasse, né? Que os negros trabalhassem naquela época. Tanto no período extravocrata quanto no pós-abolição da escravidão, nem social no pós-abolição da escravidão, não existiu um processo de inserção da população negra na sociedade e foram construídos, na realidade, mecanismos, inclusive jurídicos, para garantir uma exclusão social, uma exclusão institucional, inclusive, né? E o direito em várias perspectivas, né? A gente pode falar, como exemplo, um direito civil, por exemplo, a lei de terras, né? Que impedia que a população que era escravizada pudesse ter acesso às terras. A gente pode falar sobre o direito penal e sobre como práticas que eram historicamente relacionadas à cultura negra, à população negra, na época, foram criminalizadas. Então, a capoeira foi criminalizada, o curandeísmo, que era como é conhecido, as religiões de matriz africana na época, foram criminalizadas, a vadiagem foi criminalizada e eu acho que a criminalização da vadiagem, ela já é ali um dos principais marcos do encarceramento massa da população negra no pós-abolição, porque quando aboliram a escravidão, né? A população negra passou a ser aqui identificada também como cidadãos, né? De direito e a gente sabe que essa abolição da escravidão aconteceu após muita luta, né? Do movimento abolicionista, dos escravizados que fugiram, dos quilombolas que se uniram, dos abolicionistas que também tomaram força para garantir a missão, mas que aconteceu também de fato por uma questão econômica, né? O sistema capitalista para o contrato, para a compra, para o venda, ele necessita que pessoas tenham direitos, pelo menos formais, para garantir o consumo, né? E essa troca. E esse processo, né? De criminalização, de objetificação da população negra que acontece pós-abolição, tem um reflexo até os dias de hoje. Então, quando a gente tem contato com dados, né? De que mais da metade da população, mais de 60% da população encarcerada negra, quando a gente tem um contato de que determinados atos, né? Que são identificados e proporcionalizados ainda são criminalizados. E aí a gente pode falar da criminalização do funk, né? Quando fala da criminalização do futuro, a gente pode falar da criminalização das religiões de nazis africana, como Candomblé e Umbanda, que ainda acontece até hoje, né? A gente tem casos todos os anos de babalorixás, de alorixás, né? De mães e parlistando que são assassinados, de terreiros, o caso de Candomblé e Umbanda, que são destruídos, né? E que essa destruição e essa morte que acontece em torno dessas figuras, né? Essa criminalização da cultura migra no Brasil, que acho que hoje, se a gente for pensar em música, né? O funk, assim como o rap, o samba lá atrás, a capoeira, enfim, hoje está ganhando mais força nesse processo de criminalização. Mas tudo isso é um reflexo de uma construção social histórica, né? De sinalizar um povo, de justificar esse povo, de entender que a população negra lá só serve, né? Assim como lá atrás, para o trabalho, né? E para garantir essa força produtiva, né? E se a gente não consegue justificar, né? E trabalhar com esses corpos, a gente precisa controlar de outra forma. E no pós-abolição, a forma de controle que foi construída foi o direito penal. Foi a política criminal e a forma como ela foi instituída no nosso país, né? Então, não dá para a gente falar sobre política criminal, não dá para a gente falar sobre segurança pública, não dá para a gente falar sobre a criminalização, né? No geral, que acontece no nosso país sem a gente entender essa construção histórica, né? Sobre esse processo de objetificação e de controle de corpos negros, né? Que se refletem no sistema jurídico, no nosso sistema de segurança pública no dia de hoje. Fala sobre isso porque quando a gente fala sobre o genocídio da população negra no Brasil, para quem é do direito, e aí eu digo para quem é do direito porque numa perspectiva antropológica, sociológica, isso é bem consolidado, mas numa perspectiva jurídica nós temos debates que são, assim, intensos, né? Por quê? O artigo primeiro da lei sobre o genocídio aqui no Brasil, ele fala sobre, né? Comete o crime de genocídio quem? Tem a intenção de destruir ao todo o empate grupo ético, étnico, racial, religioso, nacional. E aí, né? Vai em 185 possibilidades dessa representação, assim, né? Da cometimento dessa destruição ao todo o empate. Seja matar o grupo, seja colocar esse grupo em condições de sobrevivência, né? Que causem a destruição, seja separar a criança fazer o seio desse grupo, né? Então, tem uma série de exemplos que falam. Todos esses exemplos, a gente pode pensar em ações do que aconteceu com a população negra no Brasil, certamente, né? Desde o início do momento em que o Brasil foi invadido pelos europeus, né? Em que já foi construído, inclusive, dentro de uma lógica de genocídio dos povos indígenas aqui, e também foi construído em cima de um processo de criminalização, de genocídio da população negra, né? Então, desde esse momento, a gente pode construir, assim, dados diretos sobre esse processo de criminalização, né? E, é, né? De genocídio, de destruição. De destruição ao todo e em parte, né? Dessa destruição que é física, que é psicológica, que é cultural, né? Que é econômica, que é social. Tem uma série de perspectivas e eu falo sobre isso porque, inclusive, na formulação sobre o que é genocídio, o Rafael Lenkin, que foi quem trouxe esse tema pra, né? Pra discussão, quem apresentou esse tema pela primeira vez, existem diversas formas de genocídio, né? Existe o ecocídio, quando a gente fala, né? Da destruição do meio ambiente, existe o etnocídio, quando a gente fala sobre a destruição de uma cultura etnosecífica, existe, tem algumas pessoas falando sobre o gender side, né? Tem esse termo em inglês que a gente poderia trazer por generocídio, né? Algumas coisas assim, que é um extermínio ao todo, em parte, né? Focado nas mulheres, né? E a forma como isso acontece também na nossa história e na nossa sociedade. Mas, pro direito, né? Na lógica de como esse artigo foi constituído pelas nações unidas, né? Pela ONU, ratificado pelo Tratado de Roma e aqui no Brasil transformado em lei, a gente precisa comprovar o dolo, a gente precisa comprovar essa intenção de matar, né? E a comprovação dessa intenção de matar é uma discussão que a gente tem, assim, muito grande com o Tribunal Internacional, porque se a gente for pensar aqui, né? A cada 23 minutos o jovem negro assassinado, né? Que a gente tem todo esse processo de exclusão, de criminalização, que a população negra é a população que mais morre, é a população que está nos empregos, né? De maior, de menor visibilidade, é a população que historicamente está relegada a espaços, né? Sociais e econômicos de destruição, de violência, né? Se a gente for pensar que a população negra está em territórios periféricos, que são territórios, que a gente for fazer uma discussão, inclusive sobre essa relação da necropolítica com o genocídio, né? Como fala o Bambi, né? O Bambi, quando ele fala sobre necropolítica, ele traz pra gente noção de territórios que são como territórios de exceção, né? Territórios em que a violência, em que a morte é naturalizada, ela é autorizada, né? Territórios em que é como se não existisse o direito, não existisse a cidadania. E se a gente for pensar hoje, né? Nas periferias do nosso país, esses territórios são como se fossem territórios de exceção também, né? Porque são territórios em que o Estado está ausente na perspectiva de acesso à educação, acesso à saúde, acesso a espaço de cultura e lazer, né? Mas o Estado está presente na sua perspectiva de força, né? Na perspectiva de violência, na violência policial. Essa parte do Estado nunca falta na periferia. E o alvo, né? dessas forças policiais, das agências de segurança são pessoas negras e periféricas, né? E, inclusive, a justificação dessas violências e das operações que acontecem nesses territórios, inclusive, são baseadas em institutos jurídicos. Inclusive, a morte causada por esses agentes, elas são justificadas e autorizadas por institutos jurídicos como acontece com o alto de resistência, né? Que garante que policiais cometam crimes, assassinatos e que sejam justificados a partir dessa lógica de que a pessoa, né? Que foi atingida, que foi morta, ela resistiu a uma a uma operação, né? Resistiu a uma ação desse agente logo por isso ela foi assassinada e logo o policial ele não é ele não é como se fala culpado por isso, né? Ele não é condenado por esse fato, assim, né? Então, nós temos uma série de justificativas que poderiam empíricas, né? Que poderiam basicamente justificar esse processo de genocídio, né? De destruição ao todo empate que acontece com a população negra aqui. Mas, nós não temos documentações, né? Documentos, ordens expressas pra isso e aí existe uma discussão muito grande dentro do direito sobre a comprovação desse dolo, né? Dessa intenção de matar, né? E é por isso, inclusive, que a gente tem uma série de denúncias, né? No Brasil, no Estado brasileiro, enfim, em relação aos denúncios da população negra, mas nenhuma dessas denúncias conseguiu lograr êxito no que se refere a fazer com que o Estado, né? Com que alguns agentes de Estado, porque o crime de genocídio ele é imputado por uma pessoa física, né? Específica, seja condenada aqui no Brasil, né? Acho que o genocídio indígena, ele tá muito mais consolidado, se a gente for pensar no que aconteceu no tráfico negreiro, né? Pra cá, isso lá, né? 500 anos atrás, também é um pouco mais consolidado em relação à perspectiva de genocídio, mas o que acontece hoje no Brasil, né? Mesmo com os índices gritantes, ainda é uma dificuldade. Dois minutos. E eu tô falando isso aqui por quê? Oi? Estou indo em dois minutinhos, tá? Ah, já tô terminando. Eu tô falando isso aqui por quê? Porque eu acho que o direito, ele é um direito, né? Enfim, uma instituição que é passível de interpretação, né? E que é passível de modificação, inclusive, né? E eu acho que esse entendimento sobre o que é a intenção de matar, né? desse dolo, ele precisa ser também alterado e modificado com o passar do tempo. Porque quando eu, todos esses dados, né? Que eu que apresentei, que a Malu também comentou no começo, sobre o que acontece com a população negra aqui, é um dado desencarado sobre esse processo de violência, né? Sobre essa naturalização da morte, sobre essa autorização da violência, inclusive, que acontece com os povos negros aqui no Brasil, né? Então, essa intenção de matar, ela é expressa, em atos, em ações e em omissões do Estado brasileiro. E eu acho que parte desse processo de mudança, de interpretação, ele também passa pelas trocas que acontecem, sabe? Em debates como esse que a gente está organizando aqui, em discussões do movimento negro, em lutas, né? Em denúncias que o movimento negro já faz historicamente aqui no Brasil. Então, eu estou bem empolgada para esse bate-papo, para ouvir o Valmir, para ouvir o Felipe, porque eu tenho certeza que vai ser uma discussão aqui muito qualificada. E aí, por fim, eu vou falar bem rápido, acho que vai ter uma troca, né? Aqui, acho que eu posso aprofundar um pouco depois. Quando eu falo sobre genocídio, eu acho que a gente discutir, em especial, quando traga o debate de segurança, de política criminal, é importante a gente discutir um conceito de segurança cidadã, né? Porque a gente vive num país em que a nossa política de segurança pública, ela está relacionada à manutenção da ordem, prevenção de riscos, né? A violência institucional para uma parcela em deprimência da proteção de uma outra. É quase como se fosse uma violência, uma segurança privada, porque é só um grupo específico que tem acesso à segurança do Estado, enquanto o resto é criminalizado, é encarcerado, né? Excluído socialmente. E pensar a segurança pública nessa perspectiva de segurança cidadã é entender que segurança não está relacionada apenas aos agentes de segurança, não está relacionada a essa foca de, esse foco de rota na rua, né? Cada vez mais, é, aumenta o armamento, etc. E sim, segurança está relacionada com a garantia da cidadania, né? A garantia de acesso aos direitos fundamentais, tendo acesso à educação de qualidade, tendo acesso a espaço de cultura e lazer, tendo acesso a pleno emprego, né? Combatendo a desigualdade social e econômica que a gente vai construir uma sociedade, uma cidade, um país, de fato seguro para todos e todas, né? Então, eu finalizo bem rápido trazendo essa discussão, mas tenho certeza que o Valmir, o Felipe e as outras pessoas que falarem depois ainda vão contribuir bastante. É isso, obrigada. Muito obrigada, Tamiris, o teu resgate, a tua contribuição, a vivência, isso tudo faz a gente entender que nós, jovens negros, né? É praticando, fazendo, aprendendo e vivenciando um pouco, né? Do que realmente tu traz na tua fala. Muito obrigada pela contribuição. Lembrando que estão sendo postados, pessoal, links, né? De informações como Atlas, informações de pontos de cada fala, de cada um. E quando eu resgatei o Sobrevivendo no Inferno do Racionais, a gente entra no quê, né? De uma juventude negra que foi vista no Brasil, a gente está falando dos anos 90, e também não poderia citar Racionais MCs e trazer aqui, eu ando muito com meus acervos, ó, tá até meio amareladinho, tá dando pra ver? Estão conseguindo enxergar? Tá, pessoal? Hip-hop, juventude lula. pasmem, ele é de 16 de agosto de 1998, aonde a juventude negra brasileira, com a força do hip-hop nacional, diversos rappers do Brasil inteiro, construindo uma campanha chamada Hip-hop, juventude lula, que se transformou em cada estado com seu governador, e nós ganhamos em Porto Alegre com Olívio Dutra. Então, olha como é que está a situação, dos anos 90, mas firme e forte, de resistência e de luta, e a gente também quer que vocês se apropriem do programa, da programação completa, que vai até o dia 27, e também o plano de reconstrução e transformação do Brasil com as nossas pautas, que são muito importantes. Quero rapidamente, então, agradecer a nossa querida, que acabou de falar, a nossa querida, maravilhosa, Tamir Sampaio, e gostaria de saber se o Valmir Júnior do MNU Enegrecer está presente. Opa, opa, fala comigo. Vamos lá, então, é tudo com você, tudo no seu nome, companheiro, e olha aqui, olha o que eu trouxe para nós, para todos nós. Olha a situação. É isso, é isso, é isso. É 43 anos de MNU, né? 43 anos de luta. Hegemonizando o debate aí. Bora lá, então, com você, pessoal, chegando para somar e fortalecer esse bloco de um debate ultra-mega, super-importante, nosso querido Valmir Júnior, MNU, Movimento Negro Unificado, Enegrecer. Seja bem-vindo. Obrigado, querida. Galera, muito boa tarde. Para mim, é imensa alegria poder fazer parte desse couro, né? Dessa galera que grita por vida para a juventude negra. Então, eu acho que a gente tem que começar esse debate agradecendo não a Fundação Beperceu Abramo por esse espaço, mas agradecendo aqueles e aquelas militantes que passaram por essa organização e que reafirmaram como é importante debater a juventude, como é importante priorizar o debate sobre a juventude negra e fazer uma denúncia concreta, material, sobre aquilo que tira a vida dos jovens pretos no Brasil hoje. Então, isso para mim é massa demais, contar com o apoio dessa galera aí, tá ligado? Que está sempre somando muito no processo de defesa e democracia, no processo formativo dos nossos militantes. E eu me encontrei nesse processo de formação da Perseu também já em outros momentos, né? Meu nome é Valmes Júnior, sou cria da favela da Kels, aqui no Complexo da Maré. Moro aqui na favela, na quebrada, né? Como é dito em outros territórios aí, né? Perifa, mas aqui no Rio nós carinhosamente chamamos de favela, né? Nosso quilombo e sou formado em história pela PUC Rio, iniciei minha trajetória de militância no coletivo enegrecer. Eu hoje faço parte da coordenação estadual do MNU aqui do Rio de Janeiro. Galera, é muito importante a gente dar continuidade a esse debate, né? Trazendo à tona o processo histórico que a Tamiris colocou aqui pra gente que eu acho que tem que ser resgatado, mas eu queria fazer um debate naquilo que tange um pouco mais sobre a estrutura desse Estado racista que tem como ferramenta o extermínio dos nossos corpos. Quando a gente vai falar de genocídio da juventude negra, a gente está falando de uma estrutura organizada pelo Estado que tem como perspectiva a desigualdade social e o racismo como ferramentas estruturantes. Então, nós temos as desigualdades de gênero que também são muito latentes e que acometem a vida de tantas mulheres, população LGBT que sofrem tanto com esses desafios, mas o racismo também é um dos elementos importantes para que a gente possa debater sobre a estrutura do Estado genocida. O Estado é o genocida. O genocídio da população negra é um debate que nós trazemos à tona para denunciar a violência cometida pelo Estado que violento extermina os nossos corpos. eu acho que a gente tem que começar a meter o dedo na ferida logo para a gente começar a cavar, entendeu, Malu? Porque eu acho que nós temos que começar a falar, mano, peraí, o vilão é o Estado. Esse Estado, esse sistema do Estado que foi implementado para gerir as nossas vidas, ele é um Estado que utiliza de estruturas políticas para controlar os nossos corpos. Eu acho que a gente tem que começar por aí e é um ponto decisivo para que a gente possa compreender e superar a violência brutal que nossos corpos sofrem dioturnamente nas favelas quebradas e periferias do Brasil afora. Então, sem falar desse desafio, dessa operação dos desafios estruturantes, nós não conseguiríamos, não vamos conseguir pensar sobre a possibilidade de reduzir ou acabar ou frear com o genocídio da população negra. E aí eu quero falar de dois aspectos sobre essas duas estruturas. Primeiro, falar da estrutura da desigualdade social, rapaziada. Não tem como a gente abrir mão de reconhecer que o capitalismo é uma ferramenta econômica que sustenta esse sistema e que, em meio a tantos processos de exclusão social, tantos processos de tentativa de sobrevivência ou de sobrevivência dessa própria pandemia que nos acomete hoje que está todo mundo sofrendo, o Brasil inteiro em pânico por causa da pandemia. Nada mais é do que um reflexo econômico de controle da nossa vida ou controle de quem vai morrer no nosso país. Então, o sistema econômico, por que eu estou dizendo isso? Porque esse boçal do nosso presidente não pode chamar ele de genocida, porque senão nós vamos presos. Então, assim, a gente chama ele de boçal, não pode chamar de genocida, galera. Então, a gente tem que arrumar outros adjetivos para poder falar desse ser aí, desse nominado. Então, assim, ele não quer comprar vacina. Se fosse o Paisão, Lula, o bagulho já estava resolvido, mano. Nós sabemos que quando teve tanto a vacina da HN1 como outras viroses que se apareceram no Brasil, enfrentamento da dengue que nós fizemos e tantos outros processos que remetem à saúde pública, a gente sabe que o Paisão Lula sempre arregaçou as mangas e sempre fez um debate sobre a valorização da nossa vida e da vida digna que nosso povo precisa ter. Por isso, é importante debater sobre as garantias individuais, essas garantias individuais que o liberalismo tanto prega, que vai falar da legalização, dos liberais que são sérios, não dá para a gente dialogar com os liberais não sérios, que aí a gente vai falar desde a regulamentação do consumo de drogas e a legalização de todas elas, da legalização do aborto, do respeito radical à diversidade. Então, se a gente vai falar de liberalismo, ainda se fosse uma perspectiva liberal, a gente vê que o sistema econômico vai continuar servindo de instrumento para o controle dos nossos corpos ou o controle de quem vai morrer no nosso estado. Nas favelas do Rio de Janeiro, a gente passou por um processo da gentrificação, do encarecimento da nossa vida na favela. Favelas na Zona Sul hoje que estão impossíveis de morar. Aqui no Complexo Amarelo, você consegue encontrar ainda uma kitnet por 300 a 400 reais para você morar. Mas a gente vê o absurdo da especulação imobiliária nas favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro que tem kitnet, mano, que está valendo 1.200 a 1.500 reais. E assim, você vê algumas favelas sendo gentrificadas, pelo sistema econômico, onde investimentos começam a chegar, chega serviços, agência bancária, especulação imobiliária lá em cima. E a gente vê que o que está por trás disso é a expulsão do nosso povo preto favelado de alguns territórios da cidade do Rio de Janeiro. E logo, logo com a implementação da UPP, por volta dos anos 2010, a gente tem mais de 10 anos de UPP aqui no estado, a gente vê uma interiorização da violência de forma muito abrupta. E essa interiorização da violência no estado do Rio de Janeiro, eu me permito utilizar algo que eu ainda não li, mas eu estou querendo estudar sobre isso, se tiver algum teórico da área aí, quem sabe a gente pode sentar para conversar, que a parada é o seguinte, depois das UPPs no Rio de Janeiro, começou a ser importado para o Brasil afora o modelo de tráfego organizado no Brasil. e nós vamos ver que diversas facções daqui do Rio de Janeiro agora estão se espalhando pelo Nordeste, estão se espalhando por outros estados do Sudeste, na Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo tem um grande monopólio do PCC, mas essa gentrificação das nossas vidas faz com que a periferia comece a exportar o seu modelo de vida para outros territórios. E aí a gente tem problemas seríssimos que diz respeito a vida do povo preto na favela, a favela da Zona Sul que já era sucateada que agora passa a ganhar serviços, ela exclui o preto da favela. No Rio de Janeiro, antes da pandemia, a gente estava vendo que tinha favelas do Rio de Janeiro como Vidigal, algumas partes da Rocinha, Cantagalo, que tem mais gringo morando do que a população carioca. Então, assim, a gentrificação das nossas vidas, o valor da vida na favela, ela passou também a ser encarecida. E, assim, quando não existe uma chegada de serviços, existe uma implementação do poder paralelo por esse serviço e a gente vive numa vida constantemente presa a determinados sistemas socioeconômicos que são implementados na favela. E aí você vê o Rio de Janeiro sofrendo não só com o tráfico de droga organizado, como a implementação das milícias. Aqui no Rio de Janeiro nós sofremos muito com essa realidade. Pô, Júnior, você está falando de um panorama sobre as experiências dos territórios favelados. Sim, porque a partir desse lugar, desse território, desse lugar de fala, desse lugar onde esse pobre favelado vive, nós vamos começar a ver qual é o outro braço do Estado que permite que a estruturação do sistema genocida simplesmente que é a militarização dos nossos corpos. Quando você tem uma favela gentrificada, você tem uma favela militarizada. E aí, meu mano, já era a perna para quem a gente quer. Eu acho que a Tamiris colocou para a gente algo que é muito sério, que é a questão da necropolítica. Como que o controle dos nossos corpos mortos, ou ainda a manutenção dos corpos vivos, ela, de certa medida, serve como moeda para a estruturação desse Estado militarizado que quer militarizar constantemente, cotidianamente, as nossas vidas. Então, a gente vê de forma muito explícita um questionamento qual é o valor da vida do pobre preto favelado, ou preto da quebrada, ou preto da periferia. Porque o genocídio, ele nada mais é do que a implementação armada do Estado que se estrutura no racismo. Então, assim, eu estou utilizando muita gíria, e aí, Malu, meus distantes colegas aí, eu vou pedir desculpa, porque a linguagem acadêmica com a linguagem da favela, tá ligado? Ela tem que dialogar e ela tem que coexistir. Por quê? Porque a linguagem acadêmica não transmite para mim o sentido que a fala favelada transmite. E, assim, porra, velho, a polícia só chega na favela para matar, o Estado só chega na favela para matar. Eu moro numa favela onde o único equipamento, os únicos equipamentos que nós temos é uma escola de primeiro a quinto ano do primeiro ciclo do ensino fundamental e um postinho de saúde que só dá atendimento na parte diurna, na parte matinal e só até sexta-feira, de segunda a sexta-feira. E é um postinho, cara, com um médico para atender uma população de 12 mil aqui na favela da Kelsa. Aqui na Maré nós somos 16 favelas, né? A Kelsa tem 12 mil habitantes. Ou seja, nós temos uma evasão escolar absurda. Nossos adolescentes, eles só têm 200 vagas nessa escolinha e só atendem só até o quinto ano do primeiro ciclo do ensino fundamental. Os adolescentes que vão de 13, 14, 15 anos, eles precisam migrar para outro território, andar dois quilômetros, três quilômetros para poder ter acesso à educação. Aqui não tem equipamento nenhum que gere cultura, que produza lazer, que produza acesso à tecnologia. Então, assim, o que esperar de um território favelado que ele é abandonado pelo Estado? Vai esperar um indivíduo que não dialoga com o Estado. Ou seja, mano, a favela vai ser inimiga do Estado enquanto o Estado foi inimigo da favela. Não tem outra linguagem, não tem outra forma de falar. Enquanto o Estado foi inimigo da favela e está preocupado com o encarceramento das nossas vidas, que é não só o extermínio, porque a necropolítica também se baseia pela invisibilidade dos nossos corpos. O sistema penitenciário já revela como é que isso aí se dá. Como é que se dá a invisibilidade dos nossos corpos? Encarcera. É jovem preto favelado, ele não tem importância para o Estado. A vida dele não tem valor. Não é um valor. Ele é apenas um, mais um, do exército de reservas de mão de obra, tanto para o sistema paralelo, para o tráfico de droga, tanto quanto para ser exército de mão de obra para os empregos subutilizados, subservidos no Brasil, que hoje nem está dando. Hoje nem está dando, com essa pandemia maluca e está todo mundo desempregado, todo mundo matando cachorro a grito, tá ligado? Então, tipo assim, a favela não aguenta mais, a favela já está sufocada e agora vem esse novo ciclo, mano, que está muito mais acentuado, que está matando muito mais, que está contaminando com muito mais violência e aí o genocídio do povo preto também passa pelo acesso à saúde, Malu, Camires. Passa pelo acesso à saúde, porque quem é que vai acessar o equipamento público? É o povo preto, gente. O jovem preto, ele está lascado, porque ele tem que enfrentar uma fila, porque tem a tiazinha lá, as mais velhas primeiro, as crianças primeiro, para depois vir o jovem. O jovem que está contaminado, o que é da favela, o que depende do SUS, vai ser bem complicado. Bem complicado, porque não tem acesso a emprego, não tem acesso à renda, não tem acesso a lazer, não tem acesso à cultura. O que esperar desse jovem preto favelado se não ser um inimigo do Estado? Quando o Estado só entra na favela para matar, poxa, vou fazer um testemunho aqui para vocês, teve uma operação recente aqui na comunidade, não adiantou da carteirada de professor não, formado pela PUC, trabalha na universidade, não, também foi uma cuspida na cara do policial civil. Ele falou que eu estava sendo muito abusado, se eu não quisesse tomar uma massagem era para calar a minha boca, que eu não representava nada para ele, que para mim eu era um, desculpa a expressão, galera, para ele, eu era um merda, um risco. Ufa, cuspiu na minha cara. Eu abaixei a minha cabeça que se eu revidar diante de quatro, cinco fuzis apontados para mim, corre o grande risco de eu tomar de fato a massagem que eles queriam me dar e se eu denuncio na delegacia, corre o grande risco desse policial passar a me perseguir e perseguir a minha família. E aí? Fiquei com a cuspida na cara e é isso. São coisas que estão no nosso cotidiano que só quem mora na favela vive. E aí não adianta dormir na favela e utilizar a favela como turmitório achando que vai experimentar toda a realidade do povo favelar e que não vai não. Tem muita gente na favela que hoje já vive dentro de uma outra perspectiva econômica que não acessa os equipamentos que os mais pobres da favela acessam, que não vai para o baile, que não vai para o pagodinho, que não convive a vida comunitária, que não bate na porta do vizinho para pedir açúcar porque a experiência da favela é essa. É a experiência de aquilombamento, é a experiência de vida comunitária, de vida coletiva. E eu estou vendo que a Valéria está pegando, que a Malu está vendo o relógio ali. Então vamos se ver aqui não. Tem mais uns três, quatro minutinhos. Fica tranquilo que a gente está cuidando. Não precisa acelerar. Tem quatro minutos e tu está em casa, viu? Não precisa pedir desculpa. mais do que solo, parceiro aliado e de luta de resistência. Vai lá, toca a ficha. É isso, é isso. E eu vou fazer uma divulgação rápida aqui, recentemente, junto com a Mônica Francisco, hoje deputada aqui do Rio de Janeiro, pelo PSOL, e o Davidson Coutinho, amigo meu da Rocinha, professor também. Eu não sou filiado ao PSOL, sou militante do Partido dos Trabalhadores hoje. atuo na Secretaria Estadual de Direitos Humanos aqui do PT e lancei um livro recentemente para mim, que é esse livro aqui, galera. Porta Vozes da Resistência, Narrativa de Três Favelados. É um livro que eu estou vendendo online, Brasil afora, incentiva escritores negros, galera, quem quiser comprar, depois deixe feedback aí que a galera passa para mim. Mas eu queria trazer aqui à tona um artigo que a gente escreveu nesse livro que vai falar da criminalização da juventude. Morre polícia, morre bandido e a guerra na favela não tem fim. Às vezes a gente fala tanto do policial, esquece de falar que o vilão é o Estado. Quem promove o genocídio é o Estado. O policial, ele é vítima. O soldado, o policial, muitas das vezes que vai para a favela, é o mais pobre, tá ligado? Não é o policial que vai fazer o curso para a tenente que entra na favela. A condição econômica desse debate, porque assim, a polícia que está entrando para matar é a mesma polícia, mano, que infelizmente vai morrer. Ele está entrando para matar, mas na favela, como diz o refrão de uma música do funk, o arrego na favela é bala de aço, né? Então, os meninos, eles estão fortemente armados e nós temos um armamento bélico da vida na favela que compromete a segurança de todos, inclusive do policial que vai vir aqui entrar para tentar matar um jovem, né? e muitas das vezes a polícia entra com a desculpa esfarrapada da guerra às drogas, né? A gente sabe muito bem que essa guerra é implementada, né? E assim, eu queria só ler aqui um pedaço desse artigo que fala assim, nos resta a luta, a nossa vida não é número para engrossar as estatísticas, nossos corpos não são mercadorias e muito menos massa de manobra, se pensam que o favelado é burro, estão equivocados, a revolução será preta e da favela, aguardemos as cenas do próximo capítulo, vamos derrubar a casa grande, então, tipo assim, Rio de Janeiro hoje ele é palco, né? Dessa experiência revolucionária porque nós estamos bebendo diretamente do sangue que foi derramado de Marielle Franco, rapaziada, papel reto, e assim como Marielle inspira nossas lutas, olha que lindo, assim como Marielle inspira nossas lutas, né? Nós queremos também fazer memória a todos aqueles e aquelas que tombaram lutando pelo nosso direito de existir, debater o genocídio da população negra, da juventude negra especial, para nós não é fácil, porque a gente está falando dos nossos, está falando dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos amigos de infância, estamos falando de pessoas que nós temos uma relação de afeto, coisa que o Bolsonaro não tem, que a família miliciana não tem, que os nossos inimigos não têm, e que é necessário para que todos e todas que acompanhem a juventude precisam ter afeto, amor, identificação pela causa juvenil, reconhecer no corpo jovem o corpo revolucionário, é isso, muita fé, estamos juntos. Cara, no tempo certo, se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. É, não foi assim, na mente, no coração, a sinfonia, a ancestralidade, foi falando da vida aí, ó. Você falou do livro, depois coloca o link aí para a galera poder acessar, como que consegue adquirir o livro, vai colocando aí no chat para o pessoal, muito obrigada, Valmir Júnior, MNU, Enegrecer, que fala, e a gíria, o nosso dialeto, o nosso jeito de falar, ele já, é a nossa forma de se expressar, não tem que pedir desculpa nenhuma, e é dessa forma que a gente chegou até aqui. Gratidão, gente, vocês não sabem a felicidade que eu estou de estar aqui com vocês, o fato de agradecer o convite, é que quando a gente fala assim, não basta dizer eu não sou racista, tem que ser antirracista, esse debate não é todo mundo, não são, principalmente na juventude, ainda precisamos avançar mais, eu estou muito feliz que a gente retomou as formações políticas do partido, eu acho que isso é o que estava faltando, eu sou a militante que eu sou, justamente porque na juventude, na Secretaria de Combate ao Racismo, eu já tinha formação política com o MNU, com as organizações, com o PT, e com uma base forte para encarar essa sociedade que mata negros e negras, que mata LGBTQIA+, e mata principalmente a sua juventude indígena, então, até agora, as falas que nos representaram são muito estruturantes, estou honrada de estar aqui hoje, e não poderia te falar, dando só um adendo na fala do Valmir, o em junho, a geração em junho, olha como é que está o papel, gente, olha a situação, mas está tudo digitalizado, tá? É o que eu gosto de mostrar que são muitos anos, o em junho, antes dos programas e dos governos, a juventude negra que era invisibilizada pelo racismo institucional, já estava na labuta, já estava na batalha por se fazer ver a sua representação, então, sem Gueledés, sem Crioula, sem MNU, sem o Fórum de Mulheres Negras, olha aqui, gente, Fórum, olha a data, 2004, Fórum de Mulheres Negras, eu falei que eu ia trazer o meu arsenal pessoal para essa mesa, e a galera disse, Malu, faz o que você quiser, mas eu tinha que trazer, antes de falar de governo, de falar de partido, tem um movimento negro brasileiro, com todas as suas referências, nós não estaríamos aqui, então precisava pontuar isso, senão eu não ia me sentir bem, rapidamente, então, passar para o nosso terceiro e último convidado, que é ninguém mais, ninguém menos, do que o meu grande irmão, Felipe Freitas, pesquisador do grupo de pesquisa em criminologia da UFS, seja muito bem-vindo, Felipe, você está aí? Oi? Felipe, você está aí? Sua tela, sua voz, eu não estou vendo. Vamos ver se foi algum probleminha de conexão, como é que nós estamos, Luísa, é conexão, ele está na sala? Ele está na sala, mas parece que tem um problema de conexão, engraçado, tem participado de umas reuniões com o Felipe, e não tem problema. Eu estava aqui agora, eu tinha acabado de ouvir ele. Oi, Felipe, fala aí com a mim. Pronto. Agora acho que foi. Pronto. Show de mão. Meu irmão. Cadê meu irmão, Felipe? Oi, Felipe. Pronto. Tudo bem com você? Então, gente, tudo. Agora acho que vai funcionar. 15 minutos para você, meu querido, fique à vontade, faça o seu tempo. Valeu. Tá bom, querida. Obrigado. Gente, queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa conversa, de verdade, eu estou desde o começo, eu não estava com a câmera aberta, porque eu estava atravessando a cidade para conseguir chegar, mas eu estava ouvindo desde o começo, estou super feliz de estar aqui, de encontrar pessoas tão queridas nesse debate que eu acho tão importante para o PT, para a Fundação e para o Brasil. Eu queria, é a primeira vez que eu falo num grupo da juventude do PT, num grupo de juventude, com a pauta da juventude, depois da partida do nosso querido amigo Lula Rocha, e eu fiquei o tempo todo lembrando dele, ele era certamente alguém que nós cogitaríamos para estar nessa e em todas as outras discussões que dissessem respeito a esse tema. Lula é a expressão do que de melhor a nossa geração conseguiu produzir numa combinação entre uma capacidade grande de diálogo institucional e, ao mesmo tempo, uma capacidade permanente de diálogo com a base, de militância na base, de aposta nos encontros e na conversa. Era uma pessoa que dedicou sua vida ao diálogo intergeneracional, ao diálogo interinstitucional e nos ensinou muito sobre a experiência de fronteira. Eu queria começar fazendo essa homenagem ao nosso querido Lula, Lula Rocha, Lula do Espírito Santo. Felipe, só um pouquinho que eu vou pedir, por favor. Tem o microfone aberto, porque como está sendo gravado, não sai nenhum ruído, do que puder fechar seus microfones para não vazar nenhum ruído. Não tem, não, Malu. Não tem, não. Eu acho que é lá no Felipe. Isso, aqui pode ser também. Não está atrapalhando, não. Mas é as dinâmicas da casa. Bem, eu pensei em três pontos para essa conversa aqui. Eu vou ser bem rápido por dois motivos. Primeiro, porque eu fui beneficiado aqui de ser o último. Então, as pessoas que me antecederam já falaram uma série de questões importantes. isso vai me permitir tentar destacar três aspectos bem pontuais da conjuntura política desse tema que eu acho que são importantes para o nosso debate e para a gente poder apontar conteúdos para uma agenda política de enfrentamento à violência e de enfrentamento à violência e de enfrentamento à violência racial contra a juventude negra na nossa sociedade. Eu queria falar um pouquinho, começar falando do que eu tenho chamado de dois grandes paradoxos que acompanham os últimos 30 anos, vamos assim dizer, de discussão política de segurança, os últimos 20 anos de modo mais radical. Um segundo aspecto que é pensar um pouco quais foram, acho que vale a pena a gente olhar para trás também e fazer uma autocrítica. essa é a melhor palavra, acho que não, mas um balanço, acho que essa é a palavra mais correta, fazer um balanço do que foi, do que é a nossa intervenção nesse nosso, eu digo, do campo democrático popular, seja nos governos, seja na formulação da sociedade em torno do tema da segurança pública e, por último, destacar três pontos que eu acho que são centrais para a agenda, para essa agenda desse momento dramático que a gente vive, que é dramático porque é estruturalmente violento e é dramático porque é essa quadra de horror que a gente vive de uma interdição ainda maior do espaço democrático com esse governo e com essa mortandade que desafia a nossa capacidade de falar, porque nos faltam palavras para descrever o que a gente está vendo e vivendo. Bem, os paradoxos que eu queria falar, queria destacar, acho que são dois, é uma coisa que a gente falava muito ainda no Juventude Viva, a Helena está aqui, a Severine que trabalhou com a gente também, foi fundamental nessa história, estava por aqui também e a gente conversou muito sobre isso, que é de no período em que o Brasil teve a maior inclusão social de jovens negros ser justo o período em que a gente tem uma explosão das taxas de encarceramento e de morte. Isso é um paradoxo. Isso é um desafio, isso é uma aparente contradição em termos. Por que que justo no período em que a gente teve mais inclusão, a gente teve mais violência contra nós, negras e negros em particular? tem vários jeitos de explicar isso, de tentar explicar isso, eu não acho que essa é uma questão trivial, acho que essa é uma questão bastante complexa e bastante séria, que ainda merece ser observada, tem variações nas velocidades desse crescimento da violência ao longo do tempo, ela não é regular, a gente tem uma queda nos anos 2013, 2014, a gente tem sim momentos de inflexão em determinados territórios, a partir de determinadas políticas específicas, mas essa afirmação, ela precisa ser pensada entre nós e queria colocá-la na mesa para a gente olhar e pensar sobre ela. E segundo, como no período em que a gente assistiu, e eu estou falando aqui dos governos Loli e Dilma, o maior fortalecimento das instâncias públicas, mais autonomia do Ministério Público, mais autonomia para a Polícia Federal, mais que a gente fortaleceu carreiras de Estado, a gente assistiu a maior corrosão, não sei se é maior, mas uma grande experiência de corrosão, uma intensificação da corrosão da instância pública na nossa sociedade, ou seja, o fortalecimento das Polícias Federais, do Ministério Público, etc., que deveriam se transformar em instâncias de Estado para promover a defesa do Estado viraram como que cupins, que corroem por dentro a máquina pública e o seu aparato. É óbvio que eu não estou fazendo nenhum tipo de generalização, é óbvio que eu sei que tem complexidades nessa história e eu acho importante destacá-las, mas é importante também a gente reconhecer isso. E esses dois paradoxos, eles foram enfrentados por nós e a gente tentou, a gente não ficou parado diante disso, o campo político, o campo democrático popular, tentou enfrentar e tentou interpretar essa questão e foram várias as tentativas. Eu queria destacar três. A primeira, a qual também já se referiu antes mesmo de o PT ter chegado ao governo, que foi o Plano de Segurança Pública para o Brasil, coordenado pelo Instituto de Cidadania, para, no mesmo período do projeto de juventude, quase o mesmo período, que produziu um documento que eu concordo com o Tamir e segue super atual para entender os dilemas da segurança pública no Brasil. Eu volto e releio e me assusto com a atualidade daquele documento. Uma outra experiência das muitas que eu poderia falar é o Pronace, que foi uma tentativa do governo de fazer uma política com todas as contradições do Pronace, que podem e devem ser destacadas, mas foi um esforço. E, mais recentemente, o Juventude Viva, já no final, na última parte do governo da presidenta Adil. Estou falando de três, poderia falar de outras, quero falar só dessas três para dar algumas ilustrações de que houve no nosso campo tentativas de estruturação de uma ação pública que enfrente esses paradoxos e outros do nosso campo da segurança pública no país. acho que algumas conquistas decorrem desses movimentos. Uma delas eu acho que é a inevitabilidade da discussão sobre racismo, por exemplo. Hoje, a gente precipitou, o movimento negro conseguiu precipitar na sociedade brasileira uma situação na qual eu poderia dizer, se eu quisesse ser muito otimista, e eu não sou, é impossível falar de segurança pública sem falar de racismo? Não, a gente vê que as pessoas seguem falando de segurança pública sem falar de racismo, mas, vou dizer de um jeito meio jocoso até, sem passar muita vergonha é impossível falar de segurança pública sem falar de racismo, porque chega a ser constrangedor, significa dizer que está de costas para o Brasil e para o que o Brasil construiu. Então, acho que esse é, por exemplo, um dos indícios dessa conquista, e tem outros, acho que o Estatuto do Desarmamento é um momento importante de uma sinalização para um determinado conceito de política de segurança, a própria constituição de um espaço público em torno da discussão com os policiais e de tensionamento dessa agenda policial foi um outro momento importante, mas, ao lado dessas conquistas importantes, a gente tem também inflexões, permanências muito perigosas, eu diria, e que eu gostaria de sublinhar duas delas, pelo menos, porque acho que elas são importantes para esse momento ainda hoje, porque elas dizem muito sobre aspectos nos quais a gente fracassou, os aspectos nos quais a gente não prosperou como gostaria, nos quais a gente não conseguiu aquilo que a gente pretendia. O primeiro que eu queria chamar a atenção é que, se é verdade que o movimento negro conseguiu impor à sociedade brasileira a discussão sobre racismo como uma discussão muito importante na agenda pública do país e na agenda da segurança, é verdade também que essa agenda, esse debate, jamais foi assumido pelos governos brasileiros e pelo governo federal, inclusive nos governos do PT, com centralidade. A questão racial jamais esteve no centro da agenda de segurança pública dos nossos governos no âmbito federal e no âmbito dos estados. Essa é uma derrota que a gente precisa reconhecer, ou uma não vitória, uma inflexão que a gente precisa fazer. Mesmo no melhor momento, que foi o momento da vigência do Plano Juventude Vive, que a presidenta falava sobre isso nos seus discursos, isso não se espraiava, por exemplo, para a ação institucional do Ministério da Justiça como um todo, por exemplo. Vale a gente lembrar, só para ficar em um exemplo muito simples, que a lei do terrorismo e a lei da delação premiada, que a meu ver são prejuízos à política criminal brasileira, foram aprovadas durante os nossos governos, para falar de dois exemplos. Outro obstáculo, outro limite da nossa agenda foi não ter havido no campo da segurança pública nenhuma das reformas estruturais que estavam apresentadas lá, naquele mesmo documento ao qual a Tamir se referiu de 2001, que é o projeto de segurança pública para o Brasil. Nós não conseguimos fazer a repartuação do modelo das polícias, mas menos do que isso, a gente não conseguiu sequer revisar o modelo de financiamento da segurança pública no Brasil. O que nós trabalhamos muito para fazer, o golpe impediu que a gente assinasse, e quem assinou foi Temer, que foi o Sistema Único de Segurança Pública, que foi, de fato, é importante reconhecer, produto da inteligência dos gestores do governo do PT, mas que a história nos pregou essa cilada de ter sido assinada na gestão do Jugman como ministro da Segurança Pública. E foi ele, inclusive, temos que dizer também, que elevou o tema da segurança pública ao patamar de um ministério no governo federal com o Jugman. Então, por motivos totalmente transversos e não republicanos, o principal deles foi depois fazer a intervenção no Rio, que teve como seu mais trágico e violento legado à morte de Marielle. Mas eu quero só dizer que, do ponto de vista do registro histórico, foi assim que ficou e isso é um desses danos que a gente tem, com os quais a gente tem que lidar na nossa história. Mas, então, qual é a agenda que eu acho que pode ser uma agenda mínima que a gente apresenta e que eu acho que está, de algum modo, ensaiada ali no plano de reconstrução do Brasil que diz respeito à articulação da luta contra o racismo e da construção de uma política de segurança pública democrática. Eu acho que tem alguns temas muito importantes e tem um eixo que a gente precisa ter como uma bandeira, como uma diretriz em que eu quero falar nesses dois minutinhos que eu tenho. A primeira delas é a da... O desafio de dizer que nós temos que ter solidariedade e preocupação no campo da esquerda com os temas de insegurança urbana que afligem as pessoas. Nós vamos criar um jeito de comunicar isso e de se engajar com isso, de dizer, olha, nós não achamos razoável que o centro da política de segurança pública seja cuidar dos crimes contra o patrimônio. Não. O centro da política de segurança pública é cuidar dos crimes contra a vida, proteger a vida das pessoas. Mas nós não podemos ficar indiferentes ao roubo de celular nas comunidades. Nós não podemos ficar indiferente, nós temos que dizer que nós temos que ter uma resposta para isso e temos que denunciar que eles, que o bolsonarismo, que a direita brasileira não tem. Porque a política linhadura também não responde, mas nós temos que ter uma resposta. Acho que isso é um eixo transverso importante. E aí, dos muitos temas possíveis, eu acho que três ações a gente não pode perder de vista, que são, de certo modo, questões que orbitavam ali um pouco do que a gente fazia no Pronace ou mais fortemente no Juventude Viva, que é do que eu participei. A reforma das polícias, mas eu não estou falando de desmilitarizar as polícias somente. As polícias são o primeiro passo, mas muito provavelmente muitos de nós seguramos a bandeira de desmilitarização, precisamos ter o compromisso de dizer, tá, estou vendo aqui só um minutinho e eu termino. Um minuto. 15 minutinhos certinho. Acho que é dizer, tá bom, vamos desmilitarizar, mas qual o segundo passo? Depois que desmilitariza, faz o quê? Vamos fazer a polícia em ciclo completo? Vamos fazer polícia por tema? Vamos fazer polícia? Como é que a gente faz com as questões previdenciárias dessa agenda, todas que vão se abrir em torno dos profissionais e das outras? Tem que dar resposta para isso. Entendeu? Como é que a gente resolve isso economicamente? Como é que a gente desmilitariza, mas isso fica como economicamente? Quem paga a conta, vai para o Estado, cria um fundo público? Como é que vamos fazer? Acho que esse é um debate que a gente tem que fazer. Tão importante como falar de desmilitarização é falar de qual é o modelo que a gente vai colocar depois disso. O outro tema é o tema das milícias, das facções e dos grupos de extermínio. Nós não podemos ser indiferentes na política de segurança pública ao fortalecimento das milícias que estão corroendo sistematicamente, desde sempre no Brasil e sobretudo desde a Constituição, a ordem democrática, não só no Rio de Janeiro, que é onde isso se torna mais visível, mas em todo o país. E, por último, nós precisamos entender que tem uma política de direitos nos territórios. O território é onde as pessoas vivem. É no território que as pessoas acessam direitos. Se a gente não colar acesso a direitos e política de segurança no território, a gente não avança. Obrigado, desculpa, passei um pouquinho do tempo, mas era só para concluir essas três ideias. Valeu. Muito obrigada, Felipe Freitas, obrigada a todos que compartilharam seus conhecimentos, o seu tempo, que ficar horas na frente da internet, a gente sabe que não é fácil. Agradecer a nossa querida Tamires, que está com horário, já está aberta as inscrições, pessoal, a gente está tentando cuidar para não passar do horário, já agradecendo a presença da Tamire Sampaio, que é secretária de Junta de Segurança Pública de Diadema, para quem chegou depois, agradecer o Valmir Júnior do MNU Enegrecer, e a última fala que muito nos representou, fez e construiu também nesse processo dos nossos governos, principalmente Lula e Dilma. Lembrando que quilombo, favela, rua, cadeia, para atraseando, né, a chata Chacur, o sistema, o genocídio é a expressão máxima do ódio. E nós estamos vivendo com a pandemia o quê? Postos de saúde sem trabalhadores e trabalhadoras, descaso, buraqueira, lixo espalhado, sem vagas em creche, escolas jogadas, ônibus lotados, comida cada vez mais cara, né? Esse é o cenário e não começou agora. Gostaria que esses materiais como o Estatuto da Juventude, que já foi colocado o link, o Estatuto da Igualdade Racial, do nosso grande senador Paulo Paim, que também vem nessa nossa contribuição com esse senador que muito nos representa aqui do Estado do Rio Grande do Sul para o Brasil e para o mundo, e a nossa maravilhosa Bené, Benedita da Silva, com a lei Aldir Blanc, né? Esse é o jeito de fazer política petista com a esquerda, com a construção de fato que impacte na vida das pessoas. Então, automaticamente, isso que o Felipe falou, o Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, não sei se todo mundo acessou, ele também tem exatamente isso que o Felipe Freitas falou. Como que nós vamos falar dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio, onde não está escrito aqui para nós, combate, enfrentamento, ao genocídio e o extermínio da população negra? Como que nós avançaremos? Não terá descanso, não teremos paz enquanto não absorvermos e não tiver na centralidade de todas as políticas o combate e o enfrentamento ao extermínio e ao genocídio da população negra. não tem como avançar. Quero, então, ver com o pessoal que está aqui no staff do evento do nosso seminário. É 18 horas e 19 minutos. Temos algumas inscrições. Se puder, já colocar a listagem de quem está por primeiro. A gente tem escrito o Bruno, a Costa, depois o Anderson Lopes e Gabriel Eduardo. Então, passando rapidamente, só lembrando que a nossa querida Tamiris tem que sair seis e meia, tá, gente? Aí a Tamiris escuta, né, esses três do primeiro bloco e aí ela pode estar respondendo. Ficar tranquila, tudo bem, Tamiris? Ô, Malu, eu posso ficar um pouquinho mais? Ah, tá. Então, vamos lá. Tu também colocou o link do teu livro, né, pro pessoal? Sim. Não colocou, né? Sim, sim. Coloquei, ó. Aproveitei. Não, 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 não. Eu vou fazer tanto aí. Ah, vocês são ligeiros. Esse povo aqui, ó, não tem boi, é ligeiro. Bora lá, então, pra previsão. Tá aqui, é só me adicionar no Instagram. Sabe como me adicionar no Instagram que eu mando como comprar, tá o preço baratinho, 25 reais, entendeu? Entrega no Brasil inteiro, não tem problema. Maravilha. Obrigada, gente. Qualquer comunicação, posta no chat e a galera vai se apropriando. Então, Estatuto da Igualdade Racial, o material do Conselho Nacional de Juventude também é muito importante, porque sem conselho não existiria uma secretaria, não existia esses espaços onde a juventude negra também pode se expressar. mas é muito importante para a gente